Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Neres e esse é o canal Relíquias USA. Estou mostrando para vocês aí um corpião e outros chamam de traçador também. Tem diferentes nomes, né? Eu conheço como corpião, cortar madeira, né? Cortar toras grossas. Então esse aí foi um presente que eu ganhei do Sr. Rabbit. Mr. Rabbit gave it to me. Ele deu esse traçador de presente, ele trabalha com madeira, já está com 80 anos de idade, faz coisas menores agora, os detalhes. Mas eu achei linda essa peça aí, fiquei muito agradecido que ele me deu de presente. Vou mostrar aí para vocês, ó, uma bela peça. Olha, os detalhes. Cabo bem grande, dá para encaixar as duas mãos. Mostrando aqui o outro lado, olha os detalhes. Muito, muito, muito bacana. Essa peça provavelmente tem mais de 100 anos. Vai dar mais ou menos aí, quase 2 metros, 1,80m por aí. De comprimento. É isso aí. Eu vou mostrar esse serrote. É um serrote gigante também, que ele me deu também. Olha isso. Olha essa peça. Muito grande esse serrote também. Antigo também. Feito aqui nos Estados Unidos. Aí, ó. USA. Aí, ó. Depois eu vou dar uma limpada. Vou colocar um pouco de óleo, né? Para não... Para não enferrujar. Mas são duas peças lindas, né? Para quem gosta de ferramentas antigas, coisas assim. É uma maravilha. Dá para fazer um painel na parede. Fica muito lindo. Um dentro do outro, assim. Colocar na parede, assim. Como fica. Fica bonito as duas peças, olha. Top, né? Os amantes de ferramentas antigas aí vão saber exatamente o que eu estou falando. Muita coisa legal. Beleza? Vou pegar mais alguma coisa ali. Algumas ferramentas antigas ali e mostrar para vocês. Está muito bacana. Vamos lá. Aí, pessoal. Coloquei mais algumas coisas aí para vocês verem aí, ó. Tem esse tesourão de cortar metal. Interessante dele é que ele é em ângulo. Vê na curva que faz a ponta? Bem bacana, né? Da marca Nayagara, né? O Nayagara. Bem bacana. Esse ferro de solda aqui, ó. Dos antigos. Essa ponta é usada para soldar, aquece e usa a ponta para fazer a solda, né? Muito antigo também. Tem essa chave aqui. Bastante antiga também. Funciona com uma beleza. 100%. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos ferros de passar. Antigos, né? Olha aí que maravilha. Esse aqui é bem grande, ó. Bacana. Tem a base, ó. Bacana esse aí. Bonitão. Agora tem esse... Fiotinho aqui, ó. Menorzinho. Bem bacana também. Esse... Você pode tirar... Deixar aquecer. Na hora que você vai pegar, você coloca e ele trava. Esse aqui tem mais de 120 anos. Esse deve ter em torno de 140 anos, mais ou menos. Beleza? Aí, ó. Bacana? Vamos ver o outro aqui. Olha aí. Esse aí tem até um container aqui, ó. Que é autoaquecia, né? Esse autoaquecimento aqui. Muito antigo também. Uma bela peça, né? Para os amantes de antiguidades aí, ó. Bela peça. Muitos detalhes. Tem um local que foi fabricado aqui, ó. A empresa. A patente. A patente foi feita em... 28 de fevereiro de 1911. Na cidade... Foi fabricada na cidade de Chicago. Irinóis. É isso aí. Bacana, né? Deixa o comentário aí se você gostou. Temos esse outro aqui. Acredito que esse servente seja mais novo. Feito aqui também nos Estados Unidos. Esse já é um modelo mais novo. Um pouco interessante também. modelo 608. Da Coleman. Fabricado nos Estados Unidos. Ok? E tem esse outro aqui também. Muito bonito. Pelo menos eu. Acho. Detalhes. Parece quase um barco, né? A base dele. Parece ter um shape de um navio, né? Muito bacana. É isso aí, ó. Maravilha. Ferro de passar. Antigaço. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Dê o like aí no vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E ajuda o Relíquias USA a crescer cada dia mais. Valeu? Vamos ter sempre coisa bacana para mostrar para vocês. Beleza? Um abração a todos aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Relíquias USA. Valeu, meu povo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.